Olá, esse é mais um Pensando Bem no Ar e o tema de hoje é economia solidária e economia de comunhão. Economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente, cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio bem. A economia solidária vem se apresentando nos últimos anos como inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sobre forma de cooperativas, empresas, associações, clubes de trocas, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividade de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. Para falar desse tema de economia solidária e economia de comunhão, temos dois convidados super especiais. João Cláudio Arroio, que é mestre em economia. Muito bem-vindo, professor Arroio. E a Nazaré Marques, que é do Movimento Focolares. Muito bem-vinda, professor Nazaré. Bem-vindo. E para o debate de hoje, para o debate do nosso programa, é o padre Bruno Sec, coordenador da Comissão Justiça e Paz, que vai iniciar com uma primeira pergunta para a Nazaré. Para a Nazaré e para o Arroio. Talvez seja um tema, não sei se estou equivocado, um tema ainda pouco conhecido por grande parte da população. Acho que seria, e no entanto, é um aspecto da vida, né, dessa economia solidária, que é muito presente até na vida do cotidiano das nossas famílias. Vamos explicar um pouco isso. Até que ponto esse conceito, essa realidade da economia solidária ou de comunhão está um pouco presente na nossa vida do dia a dia, na nossa sociedade. Quem começa, Nazaré? Pode ser. Pode ser. De fato, a economia faz parte do nosso dia a dia, né? E o que a economia de comunhão quer propor é uma nova forma de viver a economia, né? Que começa até com as crianças, porque ela se baseia numa economia de fraternidade, numa vivência que pensa no outro, que divide, que partilha. O princípio fundamental da economia de comunhão é a partilha. Então, essa partilha, ela deveria, digamos, estar em todos os momentos da nossa vida. No caso da economia de comunhão, que trabalha com as empresas, com, digamos, a parte cultural, a gente tenta trabalhar isso com as crianças, desde 4, 5 anos, fazer com que elas vivam experiências de partilha daquilo que elas têm. Mas, sem dúvida, Padre Bruno, é muito pouco o que se vive e o que se conhece disso, né? Arroi. Bom, antes de mais nada... Ainda pouco você falava uma coisa que me chamou muita atenção, que na nossa família nós já vivemos aqui. Com certeza. É sim. Bom, mas antes eu quero agradecer aqui mais essa oportunidade aqui, agradecer ao Francisco, ao Padre Bruno, à Nazaré Marques, de estar aqui nesse momento, fazendo mais um pouquinho esse debate, mais um instante para fazer uma reflexão, que é muito importante para as pessoas, porque muita gente tem práticas que nós reconhecemos como de economia solidária, mas a pessoa não reconhece isso exatamente por não ter tido contato com essa reflexão. Então, eu queria começar dizendo que, bom, a minha abordagem é mais do ponto de vista da ciência, né? E da experimentação social do que a gente chama de economia solidária. E a primeira reflexão que eu queria colocar, Padre, é que o Homo Sapiens tem mais ou menos um milhão de anos. O capitalismo tem 300 anos. Então, a grande maior parte, mesmo se você tirar o feudalismo, que levou mil anos, né? O escravismo, que levou 10 mil anos, tá certo? A maior parte da vida da nossa espécie, Homo Sapiens, ela é em condições de uma economia onde os indivíduos cooperavam na produção para gerar aquilo que demandam. E é isso que eu estou lhe falando. Essa economia, que é uma economia baseada na solidariedade, e aqui é preciso fazer uma vírgula logo, para separar um pouquinho a ideia de solidariedade da ideia de caridade. Porque a caridade, ela tem o seu lugar e é fundamental, é amor puro. Mas é uma relação de quem tem para quem não tem. Solidariedade é uma outra relação. Não. Solidariedade é entre dois ou mais que partilham os seus recursos em função de um objetivo comum, para que todos tenham as suas demandas atendidas. Então, veja, assim como nesses um milhão da nossa espécie, um milhão de anos da nossa espécie, nós vivemos quase a totalidade dessa experiência sob regime de uma economia solidária, de uma economia de comunhão. assim como se vive hoje nas famílias. Eu costumo dizer, eu tenho uma família com vários adultos, nem todos trabalham, todos comem. Fora da família, quem não trabalha não come. Então, existe um choque hoje no mundo, que é você viver na unidade da sociedade, a unidade orgânica da sociedade é a família. Na família, todos partilham o que produzem, e cada um tira daquela produção a sua demanda. Às vezes, tem um que não trabalha e é o que mais come. E ninguém fica aborrecido por isso. Muito pelo contrário, é uma felicidade. Não é? Mas fora da família, passamos a determinado momento histórico a viver num sistema que se condena e se divide. Por exemplo, eu comprei um quilo de carne. Se eu chegar em casa, eu não chego e digo, olha, tem cinco pessoas, então é 200 gramas para cada um. Não faz sentido na família isso. Mas fora da família, faz. Ora, como é que alguém pode produzir para trazer para o grupo, se não tem acesso a recursos? Na família, se trabalha acesso a recursos para todos. Fora da família, não trabalha. Então, a economia que é mais ligada à origem do ser humano é a economia da família. É a economia solidária, é a economia de comunhão. Bom, eu quero fazer uma referência até aos povos indígenas. Sim, que até hoje vivem assim. Que até hoje, até hoje vivem assim. A Nazaré, ainda pouco fora do nosso... Dos bastidores. Dos bastidores. Sim. Falava da economia de comunhão do movimento populário que tem que ter começado no Brasil. No Brasil. Explica um pouco isso, Nazaré. Acho que muito pouca gente sabe disso. Até nem eu sabia. Antes ainda, eu só queria fazer uma referência à questão, o conceito de caridade. Que nós trabalhamos na economia de comunhão a reciprocidade. Porque nós entendemos que a caridade é algo de recíproco. Então, até aquele membro da família que não traz um produto, não traz o dinheiro, ele tem algo para dar. Então, nós trabalhamos muito isso na economia de comunhão. Não é eu que dou algo ao pobre. Mas aquele pobre, eu dou algo, mas o pobre tem algo a me dar também. Que pode não ser um produto, pode não ser dinheiro, mas pode ser a experiência dele, pode ser a visão de mundo. Então, todo mundo tem algo a dar. Então, quanto ao início da economia de comunhão, Chiara Lube, que esteve no Brasil em 1991. E naquela ocasião, quando ela chegou na cidade de São Paulo, estava indo do aeroporto para a Vargem Grande Paulista, onde tem um centro do movimento, e ela observou os arranha-céus e viu a coroa de espinho. Viu também, quando passava pela periferia, viu a pobreza. E, se referindo ao cardeal Arnes, ela disse como é possível. Uma cidade que produz tanto, que construiu tanto e que tem pobres ao seu redor. E aquilo incomodou tanto, Chiara, que ela não dormiu mais. Em todos os dias que ela ficou no Brasil, ela ficou pensando. E, quando já foi nos últimos dias, ela reuniu um grupo de pessoas e fez um desafio. Porque ali tinha também empresários. Por que não dividir os lucros? Por que produzir lucros só para o próprio bem-estar, para a própria família? Por que não produzir para combater a situação de pobreza? Então, foi aí que, a partir do apelo de Chiara, nasceu o movimento Economia de Comunhão no Brasil e depois se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje em dia está nos cinco continentes. Sim. De uma certa maneira, o conceito de economia solidária, economia de comunhão, tem toda uma característica profundamente cristã, iria hoje assim. Embora não tenha surgido dentro do cristianismo, mais, Jesus, cinco pães e dois peixes. Sim. Deu conta para uma multidão. Sim. Mas a minha questão agora é mais para o Arroyo, e também para você, Nazaré. Há três dimensões na economia de comunhão, a economia solidária. Há a dimensão econômica, tem a dimensão também cultural, e tem a dimensão política. Vamos falar um pouquinho dessas três dimensões. A dimensão econômica, como acontece esse fluxo econômico dentro de uma economia solidária, uma economia de comunhão. Vamos começar por aí. Bom, o ponto central da economia é você entender que nós construímos a riqueza a partir do trabalho humano. Não existe nenhum outro fator de produção, nenhum outro recurso produtivo capaz de gerar valor, de gerar riqueza. Só o trabalho humano. A questão é, se todo ser humano tem capacidade de trabalho, e o trabalho é o único que gera riqueza, por que tem rico e por que tem pobre? Então, isso remete a outra dimensão, que é a política. Então, se eu me aproximar, se eu aproximar a política da natureza econômica, então eu começo a entender que eu preciso respeitar essa condição, inclusive técnica, inclusive técnica, do fluxo da riqueza, que é a partir do trabalho. Então, onde começa a distorção? Começa quando um ser humano, ele se apropria do trabalho alheio. O primeiro formato disso foi a escravidão. Então, quando um ser humano se apropria do trabalho alheio, o trabalho que poderia gerar riqueza para aquele ser humano, passa a render riqueza para quem se apropriou. Então, se nós reorganizássemos a sociedade, respeitando esse princípio basilar do fluxo da riqueza, toda a ordem, inclusive de poder, e aí remédia política, mexeria com a outra dimensão, que é a base de valores, que é a base da cultura da sociedade. Então, se a sociedade entender e passar a valorar, a respeitar o direito de cada um trabalhar, e alferir a riqueza do seu próprio trabalho, isso reestruturaria toda a sociedade e aumentaria o potencial de geração de riqueza. Porque, veja, a condição para que o trabalho produza riqueza é o acesso a recursos. Acesso a matéria-prima, acesso a conhecimento, tecnologia, acesso a recursos. Quando eu deixo o indivíduo da sociedade sem acesso a recursos, eu gero pobreza. Cada mendigo que tem na rua é uma confissão da ineficiência do sistema. Cada vez que eu degrado o meio ambiente, é uma confissão da ineficiência do sistema. Porque eu estou queimando o recurso. Eu estou devastando o recurso. Então, se nós retomarmos esses princípios que a ciência demonstra, a exaustão, nós teríamos a condição de ter uma nova ordem social a partir de novos valores de uma nova cultura capaz de proporcionar a opção livre, aí sim livre, de cada indivíduo trabalhar o seu conforto, o seu padrão de vida. Então, essa é a provocação original que reúne várias experiências de economia nisso que a gente chama de economia solidária. Porque o que a gente chama de economia solidária, até quando o Francisco começou a apresentar, ele elencou uma série de fazeres que hoje se identificam como economia solidária. Então, a economia solidária é uma diversidade de fazeres práticos. E nessa diversidade resgata esse princípio. do trabalho humano como gerador de riqueza. Nazaré, tem ainda uns minutinhos antes de terminar esse primeiro grupo próprio. É, um dos focos da economia de comunhão justamente é a formação de homens novos. Porque se nós temos pessoas novas, com uma nova cultura, uma nova mentalidade, essas pessoas vão transformar a economia, vão transformar a política, vão transformar a vida em sociedade. Então, se tem trabalhado muito na formação, sobretudo de jovens. E se tem procurado entrar na academia, justamente para, através de toda essa formação, se poder ter uma influência maior. chegar, o Papa nos fez um grande desafio, agora, no dia 4, tivemos uma audiência com o Papa, eu participei de um congresso, de influenciar nas estruturas do capitalismo. Não só curar as vítimas do capitalismo, mas fazer com que o capitalismo não continue a criar novas vítimas. Ele disse que, enquanto houver uma vítima do capitalismo, o que ele chama de descartáveis, pessoas descartáveis, a festa da fraternidade não será completa. Compromete a festa, né? Uma utopia. Uma utopia. Uma utopia será cansa. Um sonho. Um sonho. Nós estamos falando hoje sobre economia solidária e de comunhão com a Rui e com a Nazaré. E voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Pensando Bem. Estamos de volta com o segundo bloco do Pensando Bem, falando hoje sobre economia solidária e economia de comunhão. Com o professor João Cláudio Arroyo da Unama, que também mestre em economia, e a Nazaré Marque do Movimento Foculares. Padre Bruno. Falamos ainda há pouco. Vivemos de sonhos, e esse é um sonho. Sonho de uma nova ordem social. Como esse sonho está se tornando real? Na nossa região, no nosso país, enfim, no mundo. Quem quer começar? Nazaré. Vai. É. Assim, eu tenho muito presente na mente, no coração, o último encontro lá com o Papa. Por isso eu vou dar um exemplo, lembrando as palavras. Nós teremos que marcar, na verdade, um programa só para falar desse encontro com o Papa. Isso. Não, porque ele falou assim, não se preocupem com os números, com as dimensões, porque tudo aquilo que nós fazemos é muito pouco diante do mundo do capital, diante da economia que está aí. Porém, nós devemos olhar para o Evangelho, que fala da moeda, do fermento, o Evangelho não fala... A moeda da viúva, né? A moeda da viúva, o fermento, coisas pequenas, ele disse. As medidas do reino são pequenas, mas elas vão transformar. Quer dizer, nós estamos, né, economia... Pode parecer pequeno diante do grande mundo do capital, mas, ele disse, são as experiências, as ideias que transformam. Mesmo as grandes revoluções não foram feitas por multidões. foram feitas muitas vezes por pequenos grupos, né? Porém, nós estamos trabalhando. O Kiara lançou em 91 a economia de comunhão. Atualmente, no Brasil, nós temos mais ou menos 100 empresas que compartilham os lucros, inclusive com atividades inclusivas. É mais centrado numa relação mais de empresa, no caso da economia de comunhão? Então, nós trabalhamos com empresas, com pesquisa para criar uma cultura. A gente quer trabalhar com a cultura, com o pensamento, né? Criar, fazer com que na economia entre em princípios como gratuidade, como partilha, e isso apresentado de forma científica, né? Como está sendo, já foram produzidas mais de 400 teses, né, de doutorado, dissertação de mestrado, que procuram incluir esses valores, esses princípios no modo de ver a economia, quer dizer, para mudar esse modo que está aí. 400 teses? É. Então, se trabalha muito a mentalidade, a mudança de pensamento, né, que se pode doar, que se pode partilhar, também se procura oferecer oportunidades para os jovens, para os que estão fora de mercado, então existe uma rede internacional de apoio a empresas, né, a novas empresas, a jovens que querem começar uma empresa, existe, assim, digamos assim, toda uma rede, então se trabalha também, digamos, nos encontros, nas reuniões, a cultura da partilha, quer dizer, todo mundo já aprender que, mesmo que não tenha uma empresa, ele pode partilhar o seu pequeno pedaço de pão, aquele pouco que ele tem, então criar uma cultura de partilha. A Rô, e a tua experiência aqui também vai muito nessa direção. Eu queria começar a falar um pouquinho sobre sonho, porque eu encontro muitas pessoas no dia a dia que às vezes dizem, ah, economia solidária é sonho, e a gente não vive de sonho. Eu queria, então, propor uma reflexão, eu às vezes saio da Unama ou da Nassau e vou para casa, moro na Augusto Montenegro, e nesse caminho, às vezes eu vou por dentro ali pelo Bengui, e eu vou contando quantas igrejas existem das mais diversas denominações, né, e essas igrejas estão todas cheias, e são igrejas que estão a 100 metros umas da outra, todas cheias, né, assim como eu pergunto para os meus alunos, eu digo, mas vem cá, se a gente não vive de sonho, vocês estão fazendo o que aqui na escola? O que é aprender? É sonhar. Ninguém aprende se não sonhar, se não quiser algo a mais, né, é nesse sentido que nós estamos falando de sonho. Só que hoje, muita gente está indo para a igreja, não é para trabalhar sua dimensão espiritual, muita gente está indo para a igreja para pedir o segundo carro, para pedir a casa nova, para pedir o emprego, coisas que são terrenas, materiais, materiais, a prosperidade, então eu acho que está existindo uma confusão, inclusive do papel das próprias igrejas, das suas diversas confissões, e as pessoas estão confusas, e não admitem, algumas, que isso é sonhar, agora vamos sonhar no lugar certo, então, esse problema da prosperidade material, talvez a economia solidária possa atender da maneira mais adequada, que é uma coisa que a Nazaré falou ainda agorinha para a gente, ora, a gente só vai ter aquilo que a gente precisa se o outro também tiver o que ele precisa, nós estamos no momento de uma explosão de violências, violências, de várias ordens, de várias naturezas, e que tem como fundo exatamente o fato de que o acesso aos recursos materiais não serem para todos, então, quando a gente está falando de economia solidária, eu estou falando de uma reestruturação da sociedade que já vem acontecendo, e sobre o tamanho disso, Nazaré, olha, eu falei, economia solidária é o que acontece nas famílias, na maioria das famílias, tá, então, se você somar a riqueza do que é produzido nas famílias, no regime de solidariedade que as famílias vivem, você já vai ver que é muito, que é muita coisa. Agora, as experiências fora das famílias também estão avançando, estão se somando, em São Paulo nós temos uma metalúrgica, a Uniforja, que é uma metalúrgica de médio porte, que os trabalhadores, diante da falência da empresa, resolveram assumir a empresa, e mostrar que eles, com autogestão, com autoorganização, são capazes de fazer a empresa funcionar. Tivemos uma usina de açúcar, a Catende, no Nordeste, que funcionou há muito tempo em autogestão. Aqui em Belém, você tem várias experiências também acontecendo. Olha, você quer conhecer uma experiência de crédito, de banco comunitário? Vá na Bahia do Sol, no Mosqueiro. Você tem o Banco Tupinambá. Já funciona há mais de seis anos, mostrando que é possível ter um novo fluxo, inclusive de moeda, de dinheiro. Olha, eles criaram o dinheiro deles, é o moqueio. Um moqueio vale um real. Inclusive, você já adiantou uma pergunta que a gente ia fazer só para os telespectadores que estão assistindo a gente em vários lugares dessa região amazônica. A Mosqueira é uma ilha que fica aqui próximo de Belém, a mais ou menos quase 30 quilômetros. Pouco mais. Pouco mais de 30 quilômetros e tem essa experiência. Então, próximo de Belém, a 30 quilômetros de Belém, uma ilha com tanta coisa bonita e essa experiência desse dinheiro próprio. Que, inclusive, já estava aqui no nosso roteiro de perguntas. No Brasil, já são quase 200 bancos comunitários que partiram da experiência símbolo que é o Banco Palma em Fortaleza. Como funciona essa estrutura? A questão básica do funcionamento do banco é a partir do mapeamento do que a comunidade produz e o que a comunidade consome. Então, tem gente que fabrica roupa na comunidade. Então, eu posso estimular para que a comunidade mesmo consuma aquela roupa. Tem famílias que fabricam detergente e a comunidade compra detergente. Então, se a comunidade comprar o detergente que é fabricado na própria comunidade, vai gerar emprego na comunidade, vai gerar circulação de riqueza na própria comunidade, que é a economia de proximidade, como a gente define no âmbito técnico da economia. Então, hoje, eu coordeno, por exemplo, eu participo da coordenação de uma iniciativa que é a Rede de Economia Solidária Pará. Então, nós temos uma central de comercialização, hoje, a principal expressão da central são as feiras de economia solidária que nós temos feito, a maior parte dentro da Unama, mas já começa a sair para outros espaços. Essas feiras vêm, quais são os produtos que tem nessas feiras? São vários produtores que trabalham com produtos feitos em regime de economia solidária, ou seja, é um processo produtivo onde não há trabalho assalariado, ou seja, não há apropriação do trabalho alheio e também os meios de produção são coletivos. É fruta, roupa, o quê? Não, a maioria da feira tem sido artesanato, roupa, cerâmica, tem comunidade de Bragança que trazem cerâmica dessas que vai no fogo e não quebra. Eu, inclusive, uso em casa, recomendo, porque são feitas coisas que são valores gerados aqui que quem compra esse produto aqui, o dinheiro vai girar aqui e pode passar por essa mesma pessoa de novo. Então, essa é a lógica que nós estamos construindo. Além da central de comercialização, nós criamos a escola estadual de economia solidária. O primeiro evento de 2017 será dia 11 de março, onde nós vamos discutir economia e economia solidária. Então, nós vamos estar com uma grade de oficinas também para trabalhar formação, para as pessoas perceberem os valores, a lógica, o método. O nosso próximo passo vai ser criar o clube de consumo da economia solidária. Eu participo de um clube de vinho, por exemplo. E agora, vamos criar o clube de consumo. Você quer consumir quanto da economia solidária? 50 reais? Ok. 100 reais? Você vai receber, não é dinheiro dado, você vai receber 100 reais de produtos da economia solidária. E você vai dizer que tipo de produto você quer. Se é roupa, se é cerâmica, se é artesanato, se é decoração. E nós vamos atender. Então, nós estamos crescendo e nosso sonho é chegar também no banco da rede. Aí nós vamos completar o circuito para criar uma economia. terceiro bloco que a gente vai reforçar essas experiências. Nunca paremos de sonhar. Nazaré, como é que é a experiência de vocês aqui na região? A experiência que nós fazemos, além das empresas compartilharem os seus lucros, nós também pessoalmente compartilhamos os nossos salários. Então, quem adere à economia de comunhão tira do seu para colocar em comum. E de que forma isso é usado? Existe uma associação nacional que organiza, digamos, o recebimento dos lucros ou daquilo que também as pessoas individualmente colocam em comum. Recebem e fazem a distribuição a partir de projetos que são apresentados. Pode ser projeto de estudo, um jovem que quer estudar e não tem condições. Pode ser alguém que queira começar uma pequena empresa e não tenha o equipamento, os instrumentos. Então, isso é feito de uma forma assim, muito... Que até não aparece tanto, mas nós temos centenas de pessoas que hoje em dia já trabalham, já tem a própria família e que chegaram a isso graças a essa comunhão que foi feita e que os beneficiou. Quais são os resultados brasileiros em que esta experiência é forte? Então, a economia solidária, como eu falei, ela reúne um conjunto muito diverso de práticas, de ações e no Brasil ela está em todos os estados, rigorosamente em todos os estados. Nós temos um fórum brasileiro de economia solidária, em vários estados já existem conselhos estaduais de economia solidária, como no Pará, e nós temos uma presença muito forte nos estados do Sul, mas também no Nordeste, de modo que essa já é uma realidade, já tem uma articulação muito grande no Brasil todo e o Pará tem se destacado. Como é a relação entre economia solidária e cooperativismo? Bom, o cooperativismo é uma formatação de empresa, o cooperativismo no Brasil, por exemplo, ele tem dois ramos, inclusive. Tem o cooperativismo patronal, o cooperativo dos grandes produtores e o cooperativismo dos trabalhadores e várias modalidades também. A economia solidária... Você falou ainda a propriedade dessas empresas que foram assumidas e tal... Aí foram cooperativas de trabalhadores, é isso que eu ia dizer. Desse conjunto do que se chama cooperativismo no Brasil, a economia solidária guarda a identidade com as cooperativas de trabalhadores. Porque o nexo, o centro da economia solidária é a solidariedade no trabalho. Então, quando dois ou mais pessoas se associam em torno de um processo de produção a partir da sua possibilidade de trabalho. Então, não é nem necessário que cada um traga a mesma proporção, mas que traga tudo o que pode. Esse é o espírito. E a partir daí se constrói um cooperativismo específico da economia solidária. Então, existe um cooperativismo que surge, inclusive já se estruturando em centrais como a Unisol, a Unicafes, que são centrais que já apresentam um viés colado nos princípios da economia solidária. Então, é uma nova modalidade que está se firmando no Brasil nesse campo vasto e diverso que se define como cooperativismo. Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinha para nós nesse final de bloco. Você fala nas empresas que vivem essa dimensão da economia de comunhão. Aqui no Norte, aqui em Belém, vocês têm empresas nesse sentido? É uma provocação. É uma ótima provocação. Porque dentro da nossa comunidade, nós não temos praticamente empresários. Aqui no Norte, nós temos empresas. Mas aqui, na cidade de Belém, praticamente, nós não temos. Temos a comunhão de bens, mas não através da empresa. Tem menos sensibilidade para essas questões. Tem esse tipo de inovação? É, ou talvez nós não conseguimos chegar ainda aos empresários que teriam, né? A oportunidade de reforçar esse convite às empresárias. É, é. Ok? Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com o último bloco do Pensando Bem, falando hoje sobre economia solidária e economia de comunhão com o professor João Cláudio Arroio e Nazaré Marques do Movimento Popular. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando hoje de economia solidária e economia de comunhão com o João Cláudio Arroio, que é mestre em economia, que também já teve no nosso Pensando Bem em outros momentos, e Nazaré Marques, que é do Movimento Focolates. É, Arroio, você estava falando da, aliás, vocês dois estavam falando da experiência de você e a que vocês têm um contato mais direto. Mas existem outras experiências também aqui na nossa região. Poderia aproveitar desse momento para divulgar o que de bom acontece. Com certeza. Eu falo também as pessoas possam participar. Eu sei que esse programa e a própria Rádio Nazaré atinge, tem experiências interessantes em Xinguara, Redenção, em Canaã dos Carajás, em Parauapeba, tem experiências com lojas. Acho que Medicilândia que é do cacau. Medicilândia tem a cooperativa que gerou a fábrica de cacau e evoluiu. E disso desdobrou, inclusive para uma fábrica aqui em Santa Bárbara, que eu ia falar das experiências mais próximas aqui de Belém, convidando a todos para conhecer. Dia 4 de março vai ser a inauguração do Empório Chicanos, que fica em Santa Bárbara, onde fica a fábrica do chocolate, a fábrica de chocolate de Mendes, que é um chocolate premiado em Portugal, premiado na Inglaterra, mas que o que vive aqui não sabe, porque não tem o mesmo espaço, inclusive na nossa mídia, mas é um cacau finíssimo, cacau gourmet, que nós estamos vivendo um momento muito rico de empreendedores que estão investindo com cacau orgânico, com alto teor, com sementes trabalhadas aqui, regionais, porque vocês sabem, muita gente não conhece, que a origem do cacau é a Amazônia. O pessoal pensa que é a Bahia, não é não. A Bahia levou o cacau daqui para plantar lá. E finalmente, depois de décadas, o Pará voltou a ser o maior produtor de cacau. Mas o melhor não é ser o maior produtor de cacau, é começar a produzir o chocolate. Quer dizer, verticaliza. E quem quiser conhecer essa experiência do cacau e conhecer uma experiência de gestão comunitária de produtos, de economia solidária, pode dia 4 ir na Colônia Chicano, que vai ter um evento lá. fica em Santa Bárbara no rumo de Genipaúba. Sempre aqui na região metropolitana. Região metropolitana, no caminho de Mosqueiro, no município de Santa Bárbara, pega aquele ramal que vai para Genipaúba, né, e vai perguntando lá que tem mais uma voltinha para dar, mas chega facinho lá na comunidade Chicano e vai conhecer essa experiência. Aqui em Belém, eu queria destracar três pontos de iniciativas que têm o princípio de economia solidária, embora essas iniciativas nem se reivindiquem de economia solidária, mas são economia solidária pelo princípio que praticam. Olha, nós temos um restaurante finíssimo, o Iacitatá, ali no pertinho da Casa das Donas Janelas. Como é que é o nome? Iacitatá. Ah, sim, sim. Ali na esquina, em frente ao Clube do Remo, Náutico, por sinal, um grande clube. Ah, controvérsias, mas vamos em frente porque nós estamos falando de solidariedade, então nesse momento está valendo tudo até isso. Mas no Iacitatá, você tem comida orgânica e uma cozinha toda inspirada na cozinha cabocla. Só que com alto padrão, o chefe, o chefe Carlos Rufel, prepara, a Tainá serve e explica para a pessoa que ali na verdade não é um restaurante, é um centro de cultura alimentar. Os produtos utilizados todos são de cooperativa. Todos de produção comunitária, alguns até de produção indígena, produção ribeirinha, tudo, tudo criteriosamente falando para que você veja como nós somos ricos. Agora, você recebe comida industrializada de fora e acha que porque é de fora é melhor. Aí existe um choque de cultura. mais duas experiências fantásticas. Na Alcindo Cacela, o espaço Etnias, um espaço fantástico que tem um restaurante de comida vegana, tem uma rádio web, a rádio Idade Mídia, e tem espaços para oficinas, tem uma lojinha que vende materiais musicais, instrumentos musicais, tem oficinas de percussão e é uma comunidade que começa a partilhar aqueles recursos de maneira dentro do princípio da economia solidária. O outro espaço que eu recomendo é o espaço Valmir Santos, que é uma homenagem para o Valmir Bispo Santos, que foi uma das lideranças do movimento cultural em Belém, que inclusive dá o nome à lei de cultura de Belém e que foi meu parceiro no movimento estudantil em vários momentos e que foi, a família fez uma homenagem, amigos fizeram uma homenagem e criaram um espaço ali perto da OAB e um espaço que tem arte, que faz também demonstração de iguarias. Visitem, conheçam, que já está se fazendo na economia solidária e muito. A Rolio, o nosso tempo está quase acabando, então, nós precisamos agora partir um pouco para o seguinte e aí vai a minha pergunta principalmente para você, Nazaré. A disseminação desses princípios, dessa mentalidade, dessa cultura, como as igrejas, os movimentos, os movimentos sociais podem contribuir para a disseminação disso? O que nós podemos fazer, por exemplo, é oferecer material, nós temos material sobre, que é uma economia que se baseia no evangelho, é viver a vida dos primeiros cristãos. nós colocamos à disposição o nosso espaço, nós temos a Mariápolis Glória, Lá em Benevides, região metropolitana de Belém, e estamos ali à disposição com todo o material que for necessário, se quiserem nos convidar para que a gente possa também oferecer a experiência nessa nova forma de ver a economia. Tem informação no site, né? Sim, temos o site que tem o link sobre a economia de comunhão, né? E me sinto muito feliz com tantas experiências porque a economia solidária e a economia de comunhão não são a mesma coisa. Eu esqueci de falar de uma experiência fantástica de economia solidária que tem, que é o projeto Emaús. Não sei se você conhece. E recicla materiais solidariamente e sustenta um projeto importante que nós nem reivindicamos e nem identificamos, mas é pela mesma idade. Inclusive, nós também temos projetos sociais onde as pessoas que quiserem compartilhar também daquilo que tem, nós trabalhamos com as crianças de Benevides de várias formas também. Existe um projeto de lei e a rede já está uma visão que o nosso tempo está quase... Existe um projeto de lei de iniciativa popular com o sol. É, a nível nacional. A nível nacional. Isso está tramitando. Está parado. E em que consiste rapidamente? Consiste no reconhecimento legal da economia solidária como uma alternativa de trabalho e de gerar renda, de gerar empreendimentos, independente do tamanho, inclusive. Porque a gente não pensa que a economia solidária é para coisa pequena. A gente pensa que a economia solidária é para coisa grande. Mas o grande, que não é um sozinho que ficou grande. é grande porque vários pequenos se juntaram. É uma outra lógica. Então, a economia solidária que está sendo proposta já tem, inclusive, uma legislação. Em Belém tem lei de economia solidária, que foi o que sustentou o Banco do Povo de Belém, a experiência que, infelizmente, acabou, mas era a experiência com base na lei municipal. O Estado do Pará tem uma lei de economia solidária também, em nível estadual. Daí gerou o Conselho Estadual de Economia Solidária, mas ainda falta avançar para o Fundo Estadual de Economia Solidária. E a lei, ela vai reconhecer e vai gerar direitos a quem trabalha em cooperação, inclusive com financiamento, o que não tem hoje ainda. Uma outra questão, rapidamente, é a relação, o que tem a ver economia solidária com economia de mercado. Em que diferença tem? Não, não tem choque nenhum. a economia solidária, ela se constitui na economia de mercado. Então, com relação ao sistema capitalista, onde está o problema, é na relação assalariada com o trabalho. E naquele salário que representa exploração. Tem outras modalidades de salário que pode não representar exploração. Mas naquele, a economia solidária tem restrição. Depende, portanto, do nível de produção, da relação... Da relação de produção. De produção. Muito bem. Agora, como considerações finais, nós temos aqui um livro interessante, Economia Popular e Solidária. Alavanca para o Desenvolvimento Sustentado. Alavanca para o Desenvolvimento Sustentado, por sinal, de autoria do professor João Cláudio Tupinambá Arruio. Posso falar disso? Esta, vai ser, inclusive divulgada pela Rádio Nazaré e pela Rádio Nazaré vai ser feito até um sorteio para algum... para alguém dos nossos... dos nossos ouvintes possa ter acesso. Muito interessante. Existe também um livro sobre economia e eu gostaria que a Rui apresentasse esse livro sobre economia porque ele também é o autor. Esse aqui é o nosso caçula. é um livro para qualquer um começar a entender e estudar a economia. Por isso que o nome é Economia Não É Bicho Papão que é também o nome da nossa página no Facebook onde nós temos aulas gravadas, temos pequenos esquetes gravados que vão ao ar também através da TV Quer dizer que a economia não é mais Não é Bicho Papão que Bicho Papão é uma coisa ruim Papão Também tem aqui uma revista muito interessante que é Economia de Comunhão e infelizmente ainda em Itália mas que é do movimento popular do movimento popular É um pouco relatório de tudo que a economia de comunhão distribuiu como bolsas de estudo como ajuda para a criação de empresas Então isso tudo acho que é um material que pode ajudar demais para expandir expandir esse conceito e mais esse sonho na perspectiva de construirmos uma nova ordem social Esse é o nosso grande sonho Essa é a utopia É a utopia do evangelho É a utopia de todos homens e mulheres que querem um mundo mais igualitário Nazaré tem dois minutinhos o Rui também para fazer as considerações finais Antes de tudo agradecer pela oportunidade de estar aqui e por poder divulgar um pouquinho a economia de comunhão e também dizer que todos nós podemos viver essa economia de comunhão vivendo numa atitude de partilha de nos doar aos outros porque o Papa dizia e é o princípio fundamental que não basta doar alguma coisa mesmo o nosso trabalho tudo devemos doar nós mesmos aos irmãos Então vivendo assim a gente já vive a economia de comunhão a economia solidária no nosso dia a dia E de que maneira as instituições da sociedade civil as igrejas por exemplo podem se engajar nessa proposta a Rui O engajamento pode ser individual então nós como eu falei além de visitar esses espaços além de você começar a pensar parte do seu orçamento para produtos da economia solidária e é só entrar no site entrar no nosso Facebook você vai ter notícias disso também você pode participar organicamente aí é só entrar no nosso e-mail fazer contato com a gente pelo nosso e-mail para você participar com a gente institucionalmente a sua empresa a sua organização como a gente pode reforçar a produção de uma nova riqueza pensando bem você vai encontrar um caminho muito melhor que esse que a gente está fazendo hoje quer dizer que pode-se pensar bem também nessa área com certeza pensando bem Francisco o nosso tempo já está foi um assunto para mim extremamente enriquecedor eu gostaria muito que a gente valorizasse essas questões que nós estamos tratando aqui no nosso programa que que essa nova cultura é uma nova cultura em contraposição a essa cultura do lucro e da e da exploração do trabalho do homem pelo homem né e é isso que se propõe no nosso programa que propõe apresentar propostas apresentar novos conceitos e apresentar a responsabilidade que nós todos temos né a igreja as organizações que demandam um mundo melhor um mundo mais igualitário nós todos temos responsabilidade e falar em economia de comunhão e economia solidária é também falar de maneira concreta por onde pode ser canalizada a nossa responsabilidade com vistas a um mundo melhor com vistas a um mundo mais humano um mundo em que as pessoas se respeitem e se valorizem por aquilo que é o dom da vida e o dom da capacidade de produzirmos para o bem da sociedade imensamente agradecer ao professor João Paulo de Arrúlio que já não é a primeira vez que vem pensando bem muito obrigado eu que agradeço muito obrigado Nazaré Marques também do movimento popular que trouxe pra gente novidades e situações que a gente até desconhecia e acredito que muitos dos nossos telespectadores também sentiram-se contemplados com as informações que vocês trouxeram no nosso programa eu que agradeço é certo venham sempre aqui sim obrigada nós agradecemos muito a participação de todos os convidados dos telespectadores que estão ligados no Pensando Bem agora com o novo horário a partir desse mês de março iremos apresentar o programa na quinta-feira agora o dia mudou às 20 horas nós vamos apresentar o Pensando Bem na mudança de horário mas nós queremos contar com a sua participação como sempre nosso muito obrigado e até o próximo programa e até o próximo programa Obrigado.